Imagine ter um lanchinho servido por um garçom no meio do expediente. É um absurdo, né? É um número bastante alto, que com certeza poderia ser um pouquinho mais baixo. É inacreditável, né? Realmente é um absurdo. Se fosse do bolso deles, eles não iriam gastar, né? Ah, é um abuso, né? Eu uso livre. Cafézica nem nós toma. É a mesma coisa que nós, né? Uma imoralidade. Isso é o mínimo que eu posso dizer. Na situação que está esse país, gastar essa importância com lanches, fora as mordomias que já gozam, como auxílio-moradia e outras, é vergonhoso. A revolta dos paranaenses é com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado em contratar 104 garçons para trabalhar nos fóruns de Curitiba e região metropolitana. A medida, publicada no dia 21 deste mês, diz que os juízes terão direito ao serviço durante o expediente. O gasto com os profissionais e também com os lanches dos magistrados chegaria a 250 mil reais por mês. Ou seja, 10 milhões de reais em três anos, já que este é o período de duração do contrato com a empresa que prestará o serviço. Podia descer e comer, né? E pagar pelo seu próprio lanchinho na rua, como todos nós, né? Ninguém tem lanchinho de graça. No free lunch, né? Para o sindicato dos servidores do Poder Judiciário, a medida é inoportuna, já que estamos em plena crise econômica e também uma falta de respeito com a categoria. Eles alegam que falta estrutura adequada na maioria dos prédios e o tribunal se recusa a atender várias reivindicações porque não tem dinheiro. Pegar e contratar garçons e fornecer ceias para magistrados, eu acredito que não é atender as prioridades. Isso é uma questão de gestão administrativa e determinar o que realmente importa, porque se a finalidade do Judiciário é prestar uma boa tutela jurisdicional, não é com ceias e garçons que isso vai acontecer. Tem que ter servidores, tem que ter estrutura e isso não está acontecendo.